Salve! Salve, baseada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, mano, estou aqui em live pra fazer doideira, velho. Acabei de depositar no meu bolso 600 dólares, que dá mais ou menos 3 mil reais, no nosso queridíssimo Insane. Eu ganhei com isso um bônus, eu ganhei um bônus de 240 dólares. Por quê? Porque eu usei o cupom Saulo. O cupom Saulo aqui no Insane te dá 100% de bônus no seu depósito, 100%. Depositou 100, recebe mais 100 de bônus. No caso, eu usei o cupom Saulo 30, que me dá 30% de bônus no depósito, ou seja, depositei 100, recebo 30. Eu depositei via Skinback, eu depositei 3 skinzinhas que eu tinha sobrando, depositei 600 dólares por skins. Porém, tem como você depositar por cartão de crédito, tem como você depositar por criptomoedas, boleto e etc. É, mais uma coisa que eu vou lembrar vocês. Tá rolando um sorteio em parceria com o Insane que termina hoje. O link desse sorteio tá no comentário fixado, termina daqui 19 horas. Na hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo vai tá pouco, vai tá nem tipo 10 horas eu acho, menos. Eu acho que menos de 10 horas. Então corre pra participar, a única coisa que você tem que fazer é entrar no Insane e usar o cupom Saulo. Só isso. Entra pelo link que tá na descrição, tá? O link do Insane tá na descrição e o link do sorteio também está aí na descrição. Manos, eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar 6 skins de 100 dólares. 6 skins de 100 dólares. E vou tentar fazer doideira. Tipo, pego uma de 100 e jogo até 2, por exemplo. Pego uma de 100 e jogo até 2, como quem não quer nada. Deu bom. Fizemos 110 e virar 220. Temos 919 dólares. Porém, algumas dessas skins estão com bônus. Esse bônus pode ser perigoso. Por quê? Porque eu preciso apostar 15 vezes esse bônus pra eu conseguir pegar ele. Tá, perdemos 100. O que a gente tinha ganhado, a gente perdeu. Vamos jogar mais 100. Jogar mais 100, como quem não quer nada. Peraí que eu preciso aceitar aqui no celular uma outra trade que eu tô fazendo nesse exato momento. Perdemos mais 100. Vamos mais 100. Show. 100 virou 200, voltamos pra 820. 820. Vamos fazer agora, vamos jogar esse bônus. Vamos fazer 200 virar 400. Deixando até 2. Difícil, mas não é impossível. Perdemos. Oi, meu amor. Olha o amor no chat. Eu tô em live, galera. O amor da minha vida é que eu vou adiantar na live. Te amo muito, vida. Veio trazer sorte, ó. Veio trazer sorte e ganhamos. Não precisa, né? Ó, ganhamos. Falei, velho. Falei. Ela veio trazer sorte, clã. Ela veio trazer sorte pra gente, clã. E loira agora. Vamos. Ó, já tamo com mil. Estamos en lo profite. Mô, você confia, amor? Se você falar confia, eu vou. Eu já fui. Nem disse confiar. Perdemos 400. Vamos mais 200. Abalo. Galera, fé no chat, clã. Fé no chat, clã. Quero ver todo mundo digitando fé nesse chat. Ai, meu Deus. Eu não quero nem ver. Ai, teste pra cardíaco. F. Eu vou fazer mais potente. Eu vou fazer mais potente essa nossa fézinha, velho. Peguei uma skin de mil agora, velho. Mil. Vou pegar quatro skins de 250. Mano, com menos de... Ó, eita. Eu ia deixar só até dois. Mas cliquei três é porque vai vir três, né, clã? Cliquei três é porque vai vir três? Essa teoria é real, galera? Não. Não é real. Tava dando tudo certo. A gente pegou 100, 105, 100, 185, 132, 140, 170, 126. É. E 148. Vamos mais três, velho. Já avisei que vai dar merda isso. Mais três X e eu já tô vendo que deu merda. Eu já tô vendo que a merda veio. Eu não quero nem ver, velho. Vou ficar olhando aqui pro céu. É. Eu vou recuperar essa porra. Ai, não deu pra entrar nessa. Quer apostar quanto que essa vai pra mais de três? Eu aposto que vocês quiserem. Piaça vai pra mais de três. Não, não foi. E o hippie veio forte, velho. O hippie veio forte. Tô fazendo um negócio aqui e a gente vai tentar recuperar essa grana em outro lugar. Calma que estamos no jogo. Estamos no jogo. Ainda estamos no jogo. Eu tava como ficando chateado já, velho. Inclusive eu tô vendo aqui uma coisa que eu não posso ficar muito atento. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Entra aí. Tirei já, velho. Tirei. Tirei, 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 tirei no dois. Tirei no dois. Clã, a gente começou com quanto? Acho que eu entrei com 3,600, velho. Porque eu depositei 600, mas eu tinha 3 mil que eu tinha depositado antes. Ok. Voltamos para 3,600. Voltamos para 3,600. Temos um jogo. Ele tem que apostar alto agora pra recuperar nossa grana, velho. Ai. É aqui que nós vai de base. Ok. 3,300. Eu vou fazer uma doideira. Não indico vocês fazerem isso, tá? Faquinha pra uma Alp Medusa. 4 mil. 4 mil. Poseidon para uma. Mano, eu recupero tudo e muito mais, velho. É em Deus que ele é justo e irmão. Ele é irmão. Não se esqueça. Ih, eu atingi meu limite de sué. Não entendi. Ih, aqui foi, velho. Ok. 5 mil, clã. 5 mil, clã. Temos um jogo. Olha quanto que foi esse crash. 124 vezes. Mano, eu acho que eu tô com mais sorte aqui, velho. Ai, abalo. Abalo, 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 abalo. Deu bom. E agora aqui a gente vai ver se a gente tá com sorte ou não, galera. 50% pra jogar uma X-Ray pra uma Hall. Ih, não vai. Ih, não vai. Essa X-Ray não troca por nada. Mano, eu vou arriscar tudo na Hall, galera. Eu vou arriscar tudo na Hall, galera. Será que não vai na Hall? E na Medusa foi, velho. Porra, não teve nem graça. Qualquer jeito eu perderia, velho. Ok. 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 Mano, tava dando uma merda. Só merda. Eu acho que eu vou sair com duas Medusa, velho. Eu acho que eu vou sair com duas Medusa. Sério, entre me fuder 100%, eu vou sair com duas Alp Medusa. Chega, né, galera? Chega. A gente já brincou demais, velho. A gente já arriscou demais, 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 demais. Eu acho que já tá bom, velho. Eu acho que já tá bom, galera. A gente começou com R$3,600. Estamos saindo com R$4,260. E tem um aí que eu vou deixar até o infinito e além, velho. Vou deixar até o infinito e além, velho. Sem X eu... Ai, velho. Pera aí. Saímos com duas Medusa. Mas eu tô querendo ver uma coisinha aqui antes. Tem alguma Doppler em um preço diferenciado que possa ser, sei lá, alguma coisa rara. Mas acredito eu que não tenha. Ó, tem uma Navaja por R$400. Tem uma Navaja por R$400 aqui, velho. Será que vem ela? Temos um sonho dela vir. Vamos pegar essa Navaja só como quem não quer nada. Pegou, 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 pegou. Aí a gente pega outra skin de R$1,700 e R$5. Mano, acabou que a gente saiu com duas Medusa, porém eu peguei uma Butterfly também. Pegar uma de R$14 também como quem não quer nada. Jogar essa de R$14 até o infinito. Vamos esperar essa Navaja chegar. E ok, né, galera? Eu vou deixar essas skins aqui pra ver depois o que eu faço. Que a minha meta... A minha meta era tentar fazer isso aqui, velho, ó. Cadê? A Dragon Lore Field Tested. Minha meta era uma Delore Field Tested. Aqui, ó. R$5.500. Só que eu precisaria apostar bastante. Eu precisaria apostar bastante. Opa! Opa, temos algo. Ah, chegou a Navaja aqui, mano. É uma Navaja normal. É uma Navaja Doppler Minimal Air. Não vale nada mais. Eu tinha fé que era uma Rubizinha. Aí o que que eu... Ó, o chat. O chat vai à loucura. Que não é nada. O que que eu faço? Eu recuso e devolvo ela pro site. Galera, nos próximos dias então, nossa meta vai ser transformar essas duas Medusas que temos aqui. Vocês não estão vendo duas Medusas, não? Eu tô vendo. Uma aqui e outra aqui. É simplesmente eu vender essas duas e pegar a Medusa. Eu vou tentar fazer duas Medusas virarem uma Dragon Lore de R$5.500. Gente, acompanha nos próximos capítulos. Porque, manos, caralho, olha como é que o site tá. Acabou de vir um 103x, um 10x, um 6x. Aí vem um 1.08. Então, manos, eu consegui ainda recuperar. Porém, não é brincadeira, velho. Muito cuidado ao apostar. Meus lindos, eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e... Fui! Tamo junto, mens! Tchau, 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 tchau.